As Olimpíadas de Tóquio 2020 tiveram o seu primeiro dia oficial de competição em 24 de julho de 2021 e ganharam a atenção e a torcida de todo mundo que tem das redes sociais para manifestar todo o apoio de diversas formas para os seus representantes nacionais. Então se liga que hoje eu e a Bia vamos trazer nesse vídeo informações incríveis de uma das maiores estrelas dessa festa. Fala pessoal, eu sou a Bia. Fala galera, eu sou o Gustavo e hoje iremos saber mais sobre o porquê das medalhas olímpicas de Tóquio serem tão excepcionais. E é claro né pessoal, além de toda a emoção das competições esportivas, as Olimpíadas de Tóquio também ganharam pontos pela consciência ambiental. Você sabia que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio terão 100% de suas medalhas fabricadas com metais reaproveitados do lixo eletrônico? Exatamente. Dispositivos como os celulares e computadores foram desmontados no Japão para reutilizarmos o ouro, a prata e o bronze, presentes em componentes como as placas de circuito. Nossos smartphones e computadores possuem pequenas quantidades desses metais em suas placas-mães, que são as placas controladoras utilizadas como base do sistema. E para tanto, mais de 6 milhões de telefones celulares usados, mais de 78 mil toneladas de lixo eletrônico, como computadores, tablets, monitores, e outros aparelhos antigos ou quebrados que foram coletados. E desse material reciclado foram extraídos 35 quilos de ouro, 3,5 mil quilos de prata e 2,2 mil quilos de bronze, utilizados para a confecção de mais de 5 mil medalhas para o evento. E tudo isso segundo o COI, o Comitê Olímpico Internacional. E isso porque a quantidade desses metais presentes em um único aparelho é muito pequena. E esse volume ainda vem diminuindo gradativamente com o avanço tecnológico, já que, obviamente, os metais são recursos não renováveis. Então, as empresas vêm desenvolvendo tecnologias para fazer conexões com quantidades cada vez menores deles. Todo esse material foi coletado entre os períodos de 2017 e 2019 nas lojas da principal operadora de celular do Japão. Além disso, mais de 90% das autoridades municipais em todo o país, que equivale a um total de 1.621 autoridades, atuaram como ponto de entrega de dispositivos eletrônicos. Mas como é que funciona a reciclagem eletrônica? O processo de aproveitamento também não é simples. Antes de tudo isso, é preciso desmontar os aparelhos eletrônicos. E tudo isso é feito de forma manual, já que computadores, celulares ou tablets não possuem projetos padronizados. Já no caso das placas de circuito impressas, são feitas de sílica e outros materiais. Então, existe sim uma técnica de transformar tudo em pó, triturando essa placa. Depois, por meio de decantação, que é um método de separação de misturas heterogêneas, é possível separar esses metais. Após essa separação, os metais são levados para fornalhas, que os derretem para ganharem novos moldes e usos. Falando assim, parece fácil, né? Mas é um processo complexo e bem delicado. Mesmo assim, é um passo muito importante para o mundo todo. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, 53,6 milhões de toneladas desse tipo de resíduo foram geradas em todo o mundo em 2019, o que equivale a um aumento de 21% em 5 anos. E o Brasil é líder na produção de resíduo eletrônico na América Latina. Por ano, é produzido aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de lixo, com apenas 3% dele coletado de maneira adequada. E um decreto de 2020 estabeleceu no Brasil uma meta para a coleta de lixo eletrônico. 400 cidades devem ter serviços de logística reversa, ou seja, o processo de gerenciamento dos produtos após o fim do seu ciclo de vida, até 2025. E cada um desses municípios deve instalar um ponto de coleta a cada 25 mil habitantes. A Abre-E, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, possui uma página para que as pessoas consultem os locais de recebimento desse lixo eletrônico mais próximo de sua residência. Então, vale sempre consultar. E a iniciativa dos jogos vai ao encontro de uma tendência que chama atenção sobre o lixo eletrônico. É a chamada mineração urbana. Em vez de retirar os metais das minas em um processo tradicional, é retirado o resíduo eletrônico e tem o seu reaproveito. Assim, a Organização das Olimpíadas buscou envolver o público nos preparativos para os Jogos de Tóquio 2020, e ao mesmo tempo de forma a conscientizar sobre a gestão sustentável de seus recursos. Dentro de um conceito chamado economia circular, a mineração urbana é uma das coisas que mais mostram a sua eficiência, fazendo a reutilização de seus próprios materiais eletrônicos. E foi assim que foram produzidas as medalhas olímpicas, pesando praticamente meio quilo cada, mas a sua composição varia. As de ouro são feitas com 550 gramas de prata reciclada, coberto com 6 gramas de ouro, também reciclado. As de prata são produzidas com 550 gramas do próprio metal, e as de bronze possuem 450 gramas de bronze vermelho. E aí, galera, gostaram do vídeo? Se gostaram, deixem o seu like. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e nos acompanhar nas nossas redes sociais. Tem vídeo toda semana. Até a próxima!